Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Taurus. A operação está passando por um momento que eu vejo como bem definidora para o futuro da operação. A empresa é fabricante de armas, a gente tem acompanhado ela há algum tempo já, desde o quarto trimestre de 2021, começo do ano. Fabricante de armas, revólveres, pistolas, fuzis e rifles, basicamente com fabricação aqui no Brasil e nos Estados Unidos, atende ao setor civil, militar, policial em mais de 100 países. A questão aqui, como dito, lá na análise do quarto trimestre de 2021, que está aqui embaixo e é muito importante, é a estrutural do setor, é importante ver a análise porque é muito importante para a compreensão, lá eu aprofundo um pouco mais aqui, não tem por que ficar colocando aquilo tudo de novo. Aqui um acompanhamento onde a gente vê a continuidade do apontado com o adendo da decisão eleitoral, na direção contrária aos interesses da empresa. Então o que antes era uma dúvida, agora é uma certeza que de fato a gente deve ter uma redução da facilitação do uso de arma por civil aqui no Brasil. A operação financeira continua positiva, em menor escala, mas ainda assim positiva. A visão estrutural continua exatamente a mesma, basicamente, quando a gente olha ali mercado interno e mercado externo para ela, aqui no mercado interno a vitória do governo com o intuito de revogar a facilitação do uso de armamento por civil é negativo para a parte doméstica da operação, obviamente, que tem tido, parte doméstica essa que tem tido aumento contínuo na participação do resultado através da participação na receita líquida, no que tange o mercado internacional. A gente deve ter uma continuidade de ânimos acirrados, eu acompanho, especialmente eles dos Estados Unidos, que é um mercado forte para eles, de forma bem próxima do que tange política, a sociedade, então a gente tem aí uma manutenção dos ânimos acirrados, mas eu não vejo espaço para crescimento agressivo da demanda, dado o cenário já extremo atualmente, não tem muito mais assim o para onde ir, que não envolva, obviamente, conflito civil, mas não acho que a gente está nesse nível no que tange Estados Unidos. O preço do ativo, que havia caído 31% entre as análises anteriores, o quarto trimestre e o segundo trimestre de 2022, agora tem uma queda módica de 9% desde a análise do segundo trimestre de 2022, como a gente pode ver na tela, o que na minha visão deixa um espaço considerável para um derretimento com os próximos... com uma modelagem dela daqui para frente, com a ideia de para onde estamos indo, com mudanças do setor, especialmente aqui no Brasil, então acho que a gente tem um espaço considerável para derretimento. Reforça a importância de assistir a análise anterior para a compreensão, vale pontuar que a empresa escolheu não realizar o call de resultados, ou a teleconferência de resultados, o que eu vejo como negativo. Acho estranho você não, especialmente nesse momento mais tenso para a operação, não topar ali uma abertura mais direta com pergunta de analista e acionista, e aparentemente eles resolveram só participar de algumas lives e tal, não entendi muito bem qual foi o propósito ali. A introdução feita, a gente passa para um do Deudians, que mostra a receita líquida com uma queda de 10,9% versus o mesmo período do ano passado, mais ou menos estável, um pouco acima do período anterior, em 2,3% de crescimento, mercado interno representando 37,6% da receita líquida nesse trimestre, um aumento versus 35% do trimestre anterior, e um aumento, que era um aumento versus 26,8% no quarto trimestre de 2021. Então a gente tem visto aí um ganho contínuo da relevância do mercado doméstico. Como dito, bem negativo dado o resultado do governo eleito. EBITDA com uma queda de 38,4% e EARN YEAR versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 11,6% versus o período anterior, então uma piora considerável. A margem vai a 28,4% versus 41,1% no mesmo período do ano passado e 32,9% no trimestre anterior. O lucro líquido com uma queda de 38,3% versus o mesmo período do ano passado, e uma queda e uma estabilidade ainda, um aumento de 1,8% versus o período anterior, que tinha sofrido uma queda considerável, tanto o EARN YEAR quanto o quadro-on-quarter. Então assim, é um leve aumento sobre um número que estava bem deprimido ali versus os resultados anteriores. Como é possível ver dicas de passagem na análise do segundo trimestre? O endividamento líquido continua bem controlado, em 0,2 vezes dívida líquida sobre a vista, não vejo como nada preocupante, a gente tem ali uma concentração de dívida no ano de 2022, no curtíssimo prazo, isso sendo quitado, a dívida deve ir para virtualmente zero. Com base na operação financeira e evolução do preço, eu não tenho interesse no investimento, especialmente considerando o preço ainda elevado, em um cenário que eu vejo direcionado à piora das condições, especialmente pós o período eleitoral. Levando em consideração especialmente justamente o governo eleito. Com o mercado interno para a operação representando o interativo a 6% nesse trimestre, continuo vendo como extremamente arriscada a continuidade de alocação no ativo, dado o cenário que se monta. Vale o disclaimer aqui, que eu sempre faço nessa operação específica, que mesmo em condições excepcionais de investimento no ativo, eu não vejo o armamento civil como algo positivo, tirando casos extremamente particulares, só para não dizer que é em todo caso, ergo eu não alocaria capital no ativo em questão em nenhuma situação. Mas a parte da análise e avaliação pura e simplesmente com base no racional do investimento, tirando esse pedaço, não faria por causa das questões colocadas. A dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até o combo da tese amanhã. Valeu galera, beijão!